Depois da sexta temporada de The Flash, os fãs ficam se perguntando como os criadores vão conseguir ir além disso? Simples, basta estrear o maior rival de Barry Allen, o deus da velocidade. Dá bastante trabalho para adaptar personagens como ele dos quadrinhos para a tela e infelizmente o orçamento modesto que a série The Flash para a TV tem também não ajuda muito. Hoje vamos mostrar no detalhe como a lista dos vilões do The Flash mudou em relação às criações originais dos quadrinhos. Flash Reverso Tecnicamente esse foi o primeiro papel de Tom Kavanaugh na série, antes que ele fizesse todas as versões possíveis de Harrison Wells. Agora todos os fãs sabem que Eobard Thorne sofreu uma reforma séria quando assumiu a identidade de Wells na Terra 1. Fica difícil comparar o Flash Reverso com o seu homólogo nos quadrinhos por causa disso. A versão em quadrinhos de Thorne é sempre equipada com a melhor tecnologia do futuro, por vir de um período distante na linha do tempo. Mas digamos que eles bobearam aqui. Thorne usava um terno de couro, assim como o Barry na primeira temporada. Até agora essa decisão foi baseada em orçamento e conforto, mas à medida que a série se desenvolve, isso prejudica os episódios anteriores. O Flash Reverso deveria estar usando um anel quando ele tentou roubar a velocidade do Flash. Apesar disso, a semelhança entre atores e quadrinhos ficou bem decente. Kavanaugh e Matt Lasher nos dão aquele sorriso assustador de Thorne, e tem uma presença imponente. Só os olhos vermelhos da força de aceleração negativa que são um pouco exagerados, mas estão de acordo com os quadrinhos, véi. Deus da Velocidade Relaxa, não foi só você que achou o Deus da Velocidade parecido com o Power Ranger branco. Mas vamos dar um desconto pra isso? E tem outra coisa que os fãs da série não curtiram. Essas peças que ele tem como se fossem orelhas. Essa foi uma jogada arriscada e um pouco estranha, mas também vamos deixar isso passar. Vamos ter em mente que o Deus da Velocidade é um personagem relativamente novo. Ele estreou em 2016 como parte do desenvolvimento inicial de Barry Allen em Flash, Renascimento. Isso pode ajudar a explicar porque seu visual é quase idêntico, tanto no programa quanto nos quadrinhos. No entanto, a versão das telas parece se preocupar menos nos detalhes dourados ao redor do personagem, e mantê-lo mais simples e apenas branco. Sabe como é? Essa galera é sempre a favor de designs mais limpos e menos trabalhosos. Ele só está nessa posição na lista porque queremos vê-lo competindo com o Flash reverso. Sim, a série apenas começou a explorar suas habilidades. E sabe o que? Ele pode acabar sendo o segundo velocista mais rápido da série, ou talvez até o primeiro. Savitar Savitar destruiu a vida de Barry por uma temporada inteira. E nada que o velocista escarlate fizesse poderia parar essa força imponente. Pra sorte de Barry, HR Wells é um verdadeiro herói. E sempre lembraremos do seu incrível sacrifício. Agora, voltando a falar do Savitar, o único problema que sempre tivemos com ele foi aquela armadura. Isso não é um problema nos quadrinhos, mas os criadores da versão nas telas tiveram problemas. Savitar, na verdade, é um líder de culto e uma espécie de um ser antigo divino. Ele não é Barry Allen do futuro. Essa era uma nova direção para o personagem, então os criadores precisavam disfarçar Savitar ainda mais. E fizeram isso utilizando a mitologia. Daí, com o CGI, surgiu a armadura com forma de Transformer. Savitar era apenas um piloto de caça que foi agraciado com sua velocidade por um raio de maldade enquanto trabalhava num programa de voo. Comparado à versão das telas, essa versão dos quadrinhos é mais como uma ameaça, dada a sua natureza volátil com a força de aceleração. Gorilla Grodd Eu entendo se você estiver xingando de raiva agora e perguntando por que Gorilla Grodd está numa posição tão alta dessa lista. Bom, aqui vai uma verdade difícil de aceitar para os fãs da CW. A série sabotou um dos maiores inimigos de Barry Allen. Gorilla Grodd deveria ser um dos personagens mais perigosos da lista de vilões em The Flash. A série, na verdade, quis se esquivar de Grodd porque ele custa caro. De qualquer forma, ele é um gorila de respeito com superpoderes psíquicos. Então, até aí a versão das telas acertou, mas faltaram alguns detalhes. Mesmo quando viajam para o mundo em que Grodd tem o seu próprio reino, ele nunca é mostrado em seu traje real. Demorou muitas temporadas para ele conseguir seu capacete icônico. E mesmo assim, o design do capacete na série o faz parecer um pedaço de plástico barato se comparado à coroa de latão que o personagem dos quadrinhos usa. Grodd deveria ser um rei gorila, mas infelizmente a versão para as telas não honra isso, nem em poder e nem em aparência. Zoom Bom, vamos começar pelo óbvio. Existem várias versões de Zoom nos quadrinhos. Tem o Professor Zoom, a versão de Dr. Wells de El Barton e o Flash Reverso de Hunter Zolomon, que usa o apelido Zoom como parte de sua história de origem. Então, aqui vamos falar do personagem Hunter Zolomon. O ator Teddy Sears foi uma excelente escolha para interpretar Hunter Zolomon na série. Ele se encaixa bem nesse papel de vilão enlouquecido, enquanto tenta se disfarçar de Jay Garrick. Pelo menos o uniforme poderia ser fiel ao original, não é mesmo? Então, novamente, o Zoom que conhecemos com seu uniforme totalmente preto e um raio azul é uma característica única do personagem. E isso funciona ainda melhor quando ele é transformado em espectro pela força de aceleração. Sabendo que Zolomon está destinado a se tornar Flash Negro, vamos fazer vista grossa para esse lance do uniforme. A adaptação proposital do visual de Zolomon acabou funcionando no longo prazo. O Pensador Agora uma pequena controvérsia aqui, mas vamos combinar que o Pensador na quarta temporada foi subestimado. Criminalmente falando, claro. Pela primeira vez na série, o foco não estava em o quão rápido Barry tinha que ser para derrotar o vilão. Ele teve que usar a inteligência para vencê-lo. O vilão da semana voltou a importar, porque fazia parte do plano maligno do Pensador. O que é chocante é a diferença entre a direção da série para o Pensador e a criação original dos quadrinhos. Clifford DeVoe era um vilão mal aproveitado nas histórias mais recentes dos quadrinhos. Ele até foi mostrado como um membro do esquadrão suicida com eletrodos saindo da careca dele. O personagem nos quadrinhos é alimentado pelos seus pensamentos e não possui os mesmos recursos que a versão das telas. Os escritores da CW deram uma polida no Pensador, dando a ele uma cadeia de absorção de poder e aumentando o seu plano maligno. Clifford DeVoe deles é apresentado como uma espécie de Sherlock Holmes com superpoderes. Essa foi uma das poucas vezes que a série melhorou a aparência de um vilão. Capitão Frio Se eu te dissesse no início da série The Flash da CW que acabaríamos amando Leonard Snart como personagem, você não acreditaria. De alguma forma, a direção acabou transformando Capitão Frio em um anti-herói com uma das histórias mais profundas dos quadrinhos. Isso sem contar que ele provou ser um aliado poderoso quando a equipe Flash precisa tirá-lo de sua linha de tempo. Nos quadrinhos, Snart encarna com todas as forças a persona do Capitão Frio. Ele desenvolveu sua principal arma, o Zero Absoluto, que desenvolveu a sua carreira criminal. Ele assumiu a forma de um esquimó tão excêntrico que até se passaria por uma espécie de DJ do Alasca. E cara, esses óculos não ajudaram muito a melhorar a sua aparência. A versão das telas explorou bastante o passado criminoso de Snart. A única coisa próxima do visual original é a cor dos pelos do capuz no casaco. Até os óculos são mais refinados, dando um visual mais moderno a ele. Cigarra Mais uma vez, estamos presos em um enigma. Existem duas versões do Cigarra na série e apenas uma versão original nos quadrinhos. Temos Orlyn Dwyer e a sua filha Grace Gibbons nas telas. E David Hirsch nos quadrinhos. Os dois vilões trazem bastante problema para o Flash, mas estão em lados opostos do espectro. Acontece que o Cigarra dos quadrinhos está fortemente ligado à sua adaga em forma de raio. Ele usa a arma para roubar a energia vital de pessoas que o Flash salvou. Por causa disso, Cigarra nos quadrinhos é retratado como um típico ancião imortal, com barba comprida e vestindo um hobby. Ele também forma outra seita para o Flash enfrentar. O Cigarra das telas também usa punhais icônicos, mas ele disfarça sua aparência com uma máscara com estilo de mordaça. Seus poderes anulam os poderes dos metal-humanos e tanto Grace quanto Orlyn buscam sua vingança contra os metal-humanos em geral. Na verdade, gostaríamos que Cigarra aparecesse mais na série, mesmo com essa aparência mais genérica. Blood Work Nós queríamos tanto que o Blood Work terminasse a sexta temporada inteira de Flash, Mas, infelizmente, tudo se acabou em poucos episódios, porque os roteiristas precisavam abrir caminho para a crise nas infinitas terras. Ramsey Russell acabou sendo transformado em um vilão quebra-galho pela ameaça real com que Flash se deparava. Blood Work também sofreu uma pequena mudança em sua aparência. Ele ficou parecendo uma versão mais suave do Carnificina, uma encarnação furiosa de sangue ruim. Ele se vê como um antídoto destinado a curar a cidade do vírus, que ele chama de Flash. A versão em quadrinhos tem todos os poderes focados no elemento físico do sangue. Ele pode manipular o sangue de qualquer um, se mantendo intocável. Já a versão da CW de Blood Work, meu Deus, ainda teremos muitos pesadelos por causa dela. Sério, que diabos eles estavam pensando quando criaram essa monstruosidade no CGI? Não queiram ver isso, galera. Bom, pelo menos, aqui eles melhoraram o Ramsey, dando a ele o poder de criar capangas zumbis ao manipular o sangue das pessoas. Ele provou ter uma vantagem psicológica sobre Barry, que até então não tínhamos visto no personagem. O malandro! Por que decidimos terminar a lista com o malandro? Simples, porque Mark Hamill é demais, e o mundo precisa saber disso. Hamill interpretou o malandro em duas séries de televisão separadas, e até mesmo dublou o personagem em várias aparições animadas. Ele é tão bom fazendo o malandro quanto é como Coringa. Então, com certeza, ele é o mais poderoso e sem dúvida um dos vilões mais emblemáticos. O malandro de Hamill na CW certamente se parece mais com o Coringa. Ele não usa um uniforme chamativo de bobo da corte. Não, aqui ele usa um smoking colorido com um estilo de apresentador de circo. Na Terra 1, temos Jesse James e Axl Walker interpretando o personagem. Nenhuma versão de um malandro se assemelha à versão em quadrinhos ou mesmo à edição de 1990 de Hamill. O malandro geralmente usa algum tipo de meia calça colorida laranja e azul. Nos quadrinhos também é mostrado com longos cabelos loiros e um corpo mais robusto. E claro, isso não foi replicado na série. E aí, vocês estão ansiosos para ver quais novos vilões vão surgir na sétima temporada? E qual você preferiu, as versões dos quadrinhos ou das telas? Diz aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Apoiando o Se Liga, você ajuda a trazer mais conteúdo de The Flash para o nosso canal. Até mais!